Vamos à partida. A atenção. Oi, dada a partida para o oitavo páreo. Prova profissionais do TURF. Vai tomar na ponta a Super Gold. Vai levar meio corpo de vantagem, avança por dentro, guarda e múltipla e craze. Vai tentando e tomando a primeira, de grupo pescoço de vantagem. Super Gold corre em segundo, Vera Nina, aparece em terceiro. Record Gold corre em quarto, em quinto, Urubu Malandro, em sexto, na Forrestop Shop. Em sétimo, por dentro, corre o Scott Boy, depois Chrome, Meloni, na última colocação, Tuflite. Terminou a reta oposta, vão dar início à grande curva. Agora, Múltipla e Craze, mantém um corpo inteiro para a Super Gold, correndo em segundo, Record Gold corre em terceiro. Vera Nina, coladinha a seca interna, corre em quarto, a cabeça. Em quinto, lá por fora, aparece Stop Shop, Urubu Malandro, corre em sexto, em sétimo, Chrome, em oitavo, Meloni, em nono. Lá por fora, Tuflite sobrou para o último, Scott Boy, passou da primeira para a segunda metade da grande curva. Fugiu na frente, Gordemus e Craze, mantém agora 2 de 3, 4 para a Super Gold, correndo em segundo, Record Gold, avança no trânsito com Vera Nina, em luta pela quarta colocação, ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entra pela reta final, Gordemus e Craze, mantém a ponta, mantém um de luz, de vantagem para a Super Gold, correndo em segundo, Record Gold, avança, avança Vera Nina, e mais por fora, Stop Shop, avançando com boa ação, tomou a segunda colocação, avança por fora, e tenta a primeira. Lá por dentro vai se defendendo, Gordemus e Craze, já não se defende mais, por fora, Stop Shop dominou. Estava levando meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, Capo Fora, Vera Nina, juntamente com Meloni e Scott Boy, voando baixo, Capo Fora, em luta pela segunda colocação, lá por dentro, Stop Shop, mantém a ponta, mantém da 1 de luz de vantagem para a Scott Boy, ganhando o terreno, passando para a segunda, aproxima-se do vencedor, Stop Shop, firme, cruza a faixa final, Stop Shop, segundo o Scott Boy, depois Meloni ou Chrome, Vera Nina, Outro Flight e os demais. Vamos aguardar o placar.